Ai meu deus Caio vai fechar o circulo em 30 segundos Só falta você Caio Fudeu Eles vão ver a pressão de você Eles acham que a gente ta do outro lado ainda Eu se fosse você falava ai meu Desculpa ai mas cheguei até o final sem arma Ah te viu Eu não viu Ele ta só direito, você viu nesse ai E e o meu dedo Ele ta se esquina globo Tato For de pílnet Não se enganem